A Meta acabou de anunciar uma tonelada de novos anúncios de inteligência artificial na Meta Connect 2024. Vamos ver tudo o que foi anunciado ao vivo aqui juntos e para cada novidade eu fiz um vídeo completo, detalhado, falando sobre cada uma delas. Vai aparecer o card aqui em cima quando eu estiver falando sobre elas, aí se você quiser mais detalhes é só clicar no card. Ou se você preferir ver todo o resumo e depois você se interessar por uma coisa que você quiser saber mais, é só você entrar depois na playlist de inteligência artificial aqui do canal e procurar o vídeo que você quiser que eles vão estar lá esperando por você, tá? Então a Meta AI agora vai ganhar um novo modo de voz, né? Também. Isso significa que além de responder por texto, a inteligência artificial vai poder falar com você usando vozes de celebridades. Então esse recurso vai ser liberado em outubro, como sempre, primeiro para os Estados Unidos, mas também para o Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né? Então isso aí promete tornar a interação com a IA muito mais fluida e muito mais natural, principalmente em aplicativos como Instagram e Messenger, onde você também vai poder usar inteligência artificial para funções como tradução de voz em tempo real. A Meta também anunciou que agora pode não só ver as imagens, mas também pode editar elas diretamente no chat. Então você pode compartilhar ali uma foto e pedir para a inteligência artificial editar como tirar objetos, né? Adicionar um chapéu ou até mudar o fundo, tudo de uma forma aí super simples via mensagens no Instagram. Então nesse exemplo aqui, por exemplo, tem esse animalzinho aqui e ele pede para colocar numa prancha de surf. E aí a inteligência artificial gerou isso aqui do jeito que ele pediu. Não só no Instagram, né? Mas também você vai poder fazer isso no WhatsApp ou no Messenger, né? Esse recurso aí de edição de fotos é exclusivo dos Estados Unidos por enquanto, né? Diferente do modelo de voz de IA que tem também em outros países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia no próximo mês. Então a gente vai ter que esperar para ver quando isso vai ser expandido para os outros países, né? E eles também lançaram ferramentas de inteligência artificial para o Reels, né? Eles lançaram aí recursos experimentais que incluem dublagem automática e sincronização labial. Então isso vai fazer com que qualquer pessoa aí crie conteúdos em diferentes idiomas sem complicação. Você vai poder gravar um vídeo em português e com a ajuda da inteligência artificial, você vai ter ele dublado automaticamente para inglês também, espanhol ou qualquer outra língua, né? Isso vai ajudar muito os criadores a alcançar aí uma audiência global sem precisar se preocupar com as barreiras do idioma. Esses novos recursos aí tem uma pegada bem parecida com o que o MrBeast fez nos vídeos dele, né? Onde ele usa dublagem em múltiplos idiomas para atingir um público aí gigantesco no mundo inteiro e que o YouTube está prometendo isso já faz um tempinho. Então agora com a ajuda da inteligência artificial da Meta, qualquer criador pode fazer uma coisa aí parecida diretamente no Instagram e no Facebook. E a Meta também está testando conteúdo gerado por inteligência artificial imaginado para você, né? Se chama assim, traduzindo. Que vai aparecer nos vídeos do Facebook e do Instagram de cada pessoa, né? Você pode tocar em uma publicação para levar o conteúdo para uma nova direção ou deslizar para ver mais conteúdo imaginado para você em tempo real. Então o conteúdo gerado por IA personalizado para cada usuário está chegando muito antes do que eu esperava, né, gente? A Meta está lançando também o Lhama 3, né? 3.2, na verdade, com código aberto. Trazendo aí grandes avanços em inteligência artificial, porque são dois modelos poderosos de reconhecimento de imagem, 11 bilhões de parâmetros e 90 bilhões de parâmetros, né? Que competem com sistemas como Cloud 3, Haiku e GPT-4 Mini. E além disso, a novidade inclui aí dois modelos leves de texto de 1 e 3 bilhões de parâmetros. Então são otimizados aí para dispositivos móveis que oferecem um incrível suporte, né? E até 128 mil tokens de contexto. Então eles são projetados para oferecer performance de ponta em aparelhos menores com eficiência state of the art, né? Ou sota para várias aplicações. E a Meta falou que executar os novos modelos do Lhama 3.2 localmente traz muitos benefícios, né? Como respostas praticamente instantâneas, já que o processamento acontece no próprio dispositivo. Então isso também melhora a privacidade, porque todos os dados ficam armazenados ali localmente, né? Sem precisar ser enviados para servidores externos. Então dessa forma a gente tem um controle maior sobre as nossas informações, garantindo maior segurança para usar os modelos aí de A para várias outras tarefas. A Meta também lançou novas funcionalidades de inteligência artificial para os óculos Ray-Ban Meta, né? Que ficaram ainda mais inteligentes. Agora eles podem lembrar coisas que você vê e definir lembretes automáticos. E os óculos ganharam aí um suporte multimodal, que faz com que você pode escanear códigos QR Code e até ver em tempo real o que está acontecendo ao seu redor por meio de um vídeo, né? Então uma das funções mais legais é a tradução de idiomas ao vivo, que vai facilitar muito a comunicação e a interação entre diferentes línguas, né? E que é ideal para viagens e situações aí internacionais. E a Meta também apresentou os novos óculos de realidade aumentada, Orion, que integram realidade aumentada e inteligência artificial na vida aí cotidiana do dia a dia, né? Como parte do Meta Connect 2024. Esses óculos aí trazem uma experiência bem leve, bem prática, né? Com funções como superposições de imagens holográficas em ambientes reais. Isso vai tornar a realidade aumentada mais acessível aí para o dia a dia, né? E eu me pergunto aqui, né? Esse nome Orion, será só uma coincidência ter o mesmo nome do próximo modelo do chat GPT, né? Óbvio. Não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E deixa também nos comentários o que você mais gostou aí dessas novidades. Clique aqui nesse card para ver o vídeo do IA Update de hoje, com todas as novidades de inteligência artificial de hoje. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.